Um, dois, três... TEMSIMA! Está-te de comissão? Milão de mistérios? E o que ele confia? Ele conclui que com poucos recursos vão poder ter bons resultados, vamos até o próximo vídeo. Mas porque ele é bom, vamos lá. Como vai ser isso? Há muitas reuniões sobre o departamento. Eu estou fazendo uma treinagem sobre o protocolo de management. Mas não sabemos se vamos falar sobre isso, mas aqui é a primeira vez que eu vejo uma reportagem sobre o protocolo de protocolo. Porque a maioria das reportagens que temos é apenas sobre a percepção sobre algo que eu vejo. Então, eu acho que isso foi um pouco tarde, porque nós trabalhamos em proteger as áreas há muito tempo. Mas a boa coisa é que nós temos agora. Nós temos aqui, para que nós possamos ter uma ideia clara sobre o que foi feito, quais são as partes que precisam ser trabalhadas. Talvez nós precisamos de mais expertise aqui, para que possamos ter uma informação melhor sobre certas coisas. Então, eu vou dizer o que você está vendo agora? O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Eu preciso fazer um pouco mais. Um pouco mais para que você tenha feito. O que você vai fazer daqui? Como você vai fazer aqui? O que vai mudar para você? O que vai mudar para você? A maneira de gestionar essas áreas? Que estão sendo fechadas? Mas ela não funciona. Eu vou dizer para Maria que isso possa ser feito antes e set up para Daniel. E que todos nós possamos isso. Porque, como Diretora do Environment e o nosso ministro, eles deveriam estar presentes e eles não vêm. E isso nos dizemos. E nós usamos esse tool para mostrar as necessidades. E como eu disse, eles podem ser usados em um workshop que eles vão fazer com os decisões de fazer. E isso é algo que eles podem fazer para todos os decisões de fazer. E as pessoas que precisam ver as necessidades que nós temos. E as pessoas que precisam fazer. 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 E isso é o que ela está fazendo. É claro, onde 새로운 ação deveria ser dirigida. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?